Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Spiral, Ery of the Dragon É o que acontece, eu consegui liberar lá o negocinho né Pra galera fazer o negócio do balão Porque eu consegui salvar uma pessoa de cada raça que tem por aqui E eles precisam disso pra conseguir liberar o negócio do balão né Aí eu tô indo nessa fase aqui que é o único lugar que eu não fui ainda Eu acho, desse canto Tá, então aqui são o Time Attack Tá, tem muitas coisas pra fazer Que é coletar anéis E... qual o nome é? Dentes de leão E também tem aranhas E borboletas Isso num negócio só Mas tudo bem Ah é, é, é Eu sempre esqueço que o negócio Caceta É Eu sempre esqueço que isso aqui é É Como é que se diz? Invertido Tá, eu acho que eu consegui Eu não sei se são todos Tá, eu tenho que tacar fogo nos dente de... Ah mano, vou tentar pegar o que der, o que aparecer Mas pelo visto tem que tacar fogo nas coisas mesmo Ah, essas borboletas eu tenho que salvar, matar Ih rapaz, o que que tá havendo? Pera, só falta um dente de leão Tá, eu consegui alguma coisa Tá, eu consegui Faltam três aranhas E todas as borboletas É, esse aqui dos anéis São bem tranquilos Dondeleons não são tão difíceis também Feito As aranhas já são meio que dificinhas Que elas ficam se movimentando Aí pode haver confusão Mas é só se preparar bem antes Que tá tudo certo E borboleta Borboleta é doideira Borboleta é assassinato É ousadia É moda de viver Porra, tem um... Ah, tem um mosquito no meu braço Ai, caralho Consegui? Consegui Pô, ainda eu consegui matar um mosquito Cara, eu deixei o quarto o dia inteiro fechado Pra evitar qualquer problema com mosquito Tá, os insetos ficaram impressionados comigo E me deram um ovo Sabina Agora eu vou tentar usar o... Race the butterflies Tá, eu preciso passar pelos... Checkpoints verdes Verde? Tá Tem uma coisa que eu posso fazer pra... Ah, tá É exatamente o mesmo som do... Do joguinho de... Do jogo do Crash, né, cara Ó, obviamente É a mesma produtora, né Na época A galera Não tinha tanta criatividade Tá, é... Dica Não aperta em quadrado Que não adianta de nada Só faz você Cair no chão Na água, sei lá Será que eu posso... Tô realmente em dúvida Se eu posso atacar... As borboletas Eu vou tentar não atacar Porque acho que é maldade, né Ficar atacando a galera que eu tô... Fazendo corrida Então é quarto lugar Tô tranquilo E esse é o... Um segundo lap agora Nossa, errei o bagulho muito feio E o de trás acertou Sai, show! Eu tenho que tentar pegar um Que ele é... Que ele é mais ou menos secreto Ah, eu errei o bagulho Caiu no chão Eu fiz merda Vamos lá Agora eu tô 100% consciente E hoje... Hoje é o dia da vitória Ok Tem que passar bem no meio da estrela Pra conseguir fazer o... O negocinho Que vacilo Oi Toma de brincadeira Agora sim Pô, já tô em segundo Mas nem tô vendo o primeiro lugar também, né Essa boboleta é rápida Que é isso? Cadê o primeiro lugar? Ah, agora que vem É, às vezes nem é rápido Às vezes só começou muito na frente O que é a possibilidade Opa, agora é o último lap É minha chance De vencer Só que agora eu tenho que mandar bem Ih, tamo pau a pau Tamo pau a pau Ah, mas agora eu vou pôno Eu vou aqui, ó Cadei Primeirão, primeirão Tudo certo Tudo lindo Ganhei o primeiro lugar E ganhei um ovo chamado John Johnzinho Johnzinho muito besta Não, agora eu já Já fiz todos os desafios E consegui 400 moedas Tá, agora Finalmente posso ir Com tranquilidade No negócio lá do balão Bora lá galera Me mostra a coisa desse lance do balão aí Tá, eu tenho que falar contigo O Mumpet do inferno Tá, eu preciso subir no balão só Ok O que o balão faz? É boys? Será que é boys? Midday Gardens Vamos pra Midday Gardens Bianca Bianca Ah, isso é boys Ah, isso é boys Wow Será que eu tenho que, tipo, cabecear ele pra lava? Opa Opa, consegui? Boa Ah, tá Não é só uma vez que tem que fazer isso Ai Tá, mais de uma vez Tranquilo Vai lá Vai lá Boa 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 Garoto Porra Como é que desvia disso? Que isso? Fogo? Ai o bicho de porra depois de tudo entra em círculo de fogo morri e bora lá eu tenho que aprender é a fugir dele nos primeiros golpes dele assim tá ligado e começar correndo o opa consegui bom então o segredo é ficar bem longe e depois começar a correr para os lados eu acho que é isso e até o momento que ele cansar de correr e aí o papo e ficar atento ao momento que ele começa a usar fogo que é fogo é bem chatinho e aqui eu tenho que tentar direcionar ele para bordas mas até agora não levei um dano então estou feliz ah entendi agora é muito mais tranquilo fugir dele do que eu estava achando que era que é merda agora eu fui burro o afobado e nas contas é tudo time paciência observação o opa foi e cooperação que é isso e tá cuspindo fogo agora e aí e aí então de tempo em tempo ele quase o fogo três vezes e aí o opa o opa e aí 1 2 3 o o o o o o o o Ah tá bom consigo que não Ah isso foi bonito é mas agora eu ainda posso levar um dano pelo menos E aí E aí a desgraça dois é três mesmo que tá tá bom tava com medo de ter aumentado o número de cuspida de fogo que ele dá e o bicho chato E aí E aí oi E aí tem disso eu sou o seu pular o a merda achei que ele ia soprar fogo E aí E aí e por essa parte final tá complicada e eu nunca sei quando ele vai usar o fogo ou não vai usar o fogo e aí na verdade dá para saber fácil né o fogo aparece primeiro e aí e aí e aí para onde é que eu vou agora e salvando para tudo bonitinho e aí 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 e aí